Não onde se evola o almíscar da fortuna, nem onde jamais andaram a escuridão e o medo, nem nas mansões de perpétuos sorrisos, nem no céu de uma terra florescente eu nasceria se uma vez mais tivesse de tomar as vestes mortais. Mesmo que a temível fome rondasse-me e lacerasse a carne, mesmo assim gostaria de voltar ao meu industão. Em hordas rapinantes poderiam as doenças tentar arrebatar a fugaz saúde do corpo e nuvens fatídigas despejar gotas candentes de tristeza. Ainda assim, lá na Índia gostaria de renascer. É este amor um cego sentimento alheio aos ditames do bom senso? Ah não! Amo a Índia, pois foi lá que primeiro aprendi a amar a Deus e a todas as coisas belas. Alguns ensinam a agarrar a vida, efêmera gota de orvalho a resvalar na folha de lótus do tempo. Constroem-se obstinadas esperanças em torno da dourada e frágil gota corpórea. Mas a Índia me ensinou a amar a alma da imortal beleza do orvalho e da gota, não só as débeis molduras. Seus sábios me ensinaram a encontrar meu ser, sepultado nas acumuladas cinzas de encarnações imersas na ignorância. Cruzando muitas terras poderosas, terras de abundância e conhecimento, minha alma, às vezes assumindo vestes orientais, às vezes ocidentais, empreendeu longas e distantes jornadas em busca de si mesma, para afinal encontrar-se na Índia. Mesmo que fogos mortais devastassem suas casas e seus dourados arrosais, para dormir sobre suas cinzas e sonhar com a imortalidade, ó Índia, aí hei de estar. As armas da ciência e da matéria estremeceram suas costas. No entanto, ela é indômita, eternamente livre a sua alma. Seus santos soldados se vão a dispersar com o raio da realização, os bandoleiros do ódio, do preconceito e do egoísmo patriótico. Vão incendiar as negras muralhas que separam os filhos do Uno, o Pai Imutável. Com o poder material, os irmãos ocidentais conquistaram minha terra. Soprai, soprai alto todas as suas trombetas. Agora a índia os invade com amor para lhes conquistar as almas. Mais do que o céu, a Arcádia, eu te amo, ó minha Índia, e darei o teu amor a toda nação irmã existente. Deus criou a terra. O homem criou os países confinantes e suas imaginárias e frias fronteiras. Salve, mãe das religiões, dos lotos, das formosas paisagens e dos sábios. Teus amplos portais estão abertos para saudar os reais filhos de Deus e de todas as eras, onde o Ganges, as florestas, as cavernas do Himalaia e os homens sonham com Deus. Sou abençoado. Meu corpo tocou esse solo.